Por que você é Flamengo e meu pai bota fogo? O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é mil trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que a gente morre? Por que a gente se pinta? Por que a gente se pinta? Por que a gente se pinta? Réveillon Ué, 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 Gabriel Ué, 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 Gabriel Ué, 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 Gabriel Ué, 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 Gabriel Porque você é Flamengo E meu pai bota fogo O que significa Empávido colosso Por que os ossos doem Enquanto a gente dorme Por que os dentes caem Por onde os filhos saem Por que os dedos murcham Quando estou no banho Por que as ruas enchem Quando está chovendo Quanto é mil trilhões Vezes infinito Quem é Jesus Cristo Onde estão meus primos Ué, 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 Gabriel Ué, 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 Gabriel Por que o fogo queima Por que a lua é branca Por que a terra roda Por que deitar agora Por que as cobras matam Por que o vidro embaça Por que você se pinta Por que o tempo passa Por que o tempo passa Por que que a gente espirra Por que as unhas crescem Por que o sangue corre Por que que a gente morre Do que é feita nuvem Do que é feita nuvem Do que é feita neve Como é que isso escreve Rê, vé Ôq Ué, ué